Bem-vindo ao canal. Viva, saudável e natural. Tema do vídeo de hoje Ômega Max 3. Ômega Max 3 para a sua saúde. Esses benefícios são apenas alguns dos inúmeros que o Ômega Max 3 pode proporcionar para o seu corpo, tudo comprovado através de estudos de elevado nível de evidência científica. Eu tenho certeza que você gostaria de usufruir de tudo isso agora mesmo. Veja alguns dos benefícios Ômega 3. Eficaz contra a diabetes. Quando o sistema imunológico ataca as células produtoras de insulina no pâncreas, proporciona o surgimento de diabetes. No caso da diabetes tipo 2, o consumo deste nutriente diminui em grande escala as chances disso acontecer. Acaba com a insônia. A apneia obstrutiva em adultos e insônia em crianças estão associadas a baixos níveis de DH e hormônio melatonina. Este suplemento estimula a produção de DHA e melatonina, estabilizando as noites de sono. Diminui risco de depressão. Os neurônios responsáveis pelas nossas emoções precisam de proteção. Para isso existe uma membrana que os envolve. O corpo absorve o Ômega Max 3 e o leva até os neurônios proporcionando proteção. Assim o risco de depressão é reduzido. Possui ação anti-inflamatória. Impulsionando o sistema imunológico, ele faz com que os sintomas de doenças como artrite e reumatismo, que são inflamações nas juntas, ou outras doenças autoimunes ligadas às inflamações desapareçam. Traz proteção ao coração. Auxilia na regulagem do fluxo das plaquetas sanguíneas, diminuindo as chances de coagulação do sangue, que podem causar derrames ou infartos. Diminui também as taxas dos triglicerídeos, que é uma gordura que causa diversas complicações para o seu corpo. Eficiente contra doenças. Estudos comprovam que, no caso de doença hepática não-alcórica, esse nutriente é capaz de reduzir os níveis de gordura no fígado. Eficaz contra asma. Asma é causada pela inflamação e inchaço das vias aéreas pulmonares. Por este nutriente agir como um anti-inflamatório, ele reduz a incidência da asma em crianças e jovens adultos. Combate dores menstruais. Estudos comprovaram que mulheres que suplementam o ômega max 3 sentem menos dor e os demais sintomas da TPM. Ele se mostrou mais eficaz que diversos comprimidos para amenizar a frequência e intensidade das dores. Como o ômega max 3 funciona no seu corpo? O ômega max 3 favorece todo o seu corpo, mas os órgãos mais beneficiados pelo ômega max 3 são os que possuem atividades elétricas mais intensas, como o cérebro, o coração e os olhos. O nosso corpo não produz ômega 3. E foi pensando nisso, depois de receber inúmeros pedidos dos meus pacientes e alunos, que eu estudei as melhores formas de fabricação e armazenamento desse poderoso óleo. E estou aqui agora, oferecendo a você um suplemento seguro e eficaz. O ômega max 3 é mais eficaz por quê? O ômega max 3 foi desenvolvido com o melhor aproveitamento de nutrientes, tendo concentração máxima de EPDH, que vão impulsionar o seu corpo. Um ômega 3 potencializado, com o selo de qualidade Dr. Rocha, desenvolvido, testado e aprovado. Resultados incríveis com o ômega max 3 O meu médico já havia receitado o ômega 3 e eu fazia uso regularmente. Porém não senti grandes melhoras. Foi quando minha filha encontrou o ômega max 3 do Dr. Rocha na internet e comprou pra mim. Nas duas primeiras semanas de uso já senti diferença. Estou me sentindo muito melhor. E o mais importante disso tudo é que eu recebo tudo na minha casa. Depoimentos de pessoas que atéão as satisfeitas. Iracy Silva, 63 anos. Sempre cuidei da minha saúde, mas percebi que mesmo praticando exercícios e cuidando da alimentação eu continuava me sentindo cansado, principalmente em relação à minha visão. Comecei a tomar o ômega max 3 e em pouco tempo já senti a diferença. Passei a ler sem sentir irritação nos olhos. E me sentir ainda mais disposto para fazer exercícios e continuar com uma vida saudável. Carlos Augusto, 44 anos. O meu médico já havia receitado o ômega 3 e eu fazia uso regularmente. Porém não senti grandes melhoras. Foi quando minha filha encontrou o ômega max 3 do Dr. Rocha na internet e comprou pra mim. Nas duas primeiras semanas de uso já senti diferença. Estou me sentindo muito melhor. E o mais importante disso tudo é que eu recebo tudo na minha casa. Não está acostumado a comprar pela internet. Sistema é 100% seguro. E seus dados não são compartilhados. A plataforma de pagamento é certificada e aprovada. O seu produto será entregue no prazo combinado. Seus dados financeiros permanecem secretos e protegidos. As informações contidas nesta publicação são exclusivamente para fins informativos e não podem ser consideradas como aconselhamento médico pessoal. Gostou do vídeo? Link do ômega max 3 na descrição do vídeo abaixo. E não deixe de curtir e compartilhar o vídeo para que possamos trazer mais vídeos para você e ative o sininho de notificações para ser avisado. E aí E aí E aí Tchau, tchau.